No vídeo de hoje, quem proteger melhor o seu Hot Wheels, vence! Cada um já recebeu o seu carrinho da Hot Wheels e agora a gente tem que achar algum método pra poder proteger nossos carrinhos, viu, Fernandão? Cada um vai ter uma hora pra poder proteger e daqui a pouco a gente vai fazer todos os testes. E quem conseguir ganhar vai receber um incrível prêmio de mil reais! Oxi, o Fernandinho já foi e eu fui também, vambora! A minha ideia principal é, ó, papel alumínio. Vai ser uma coisa completamente diferente. E até porque eu sei que a produção colocou teste de calor, então isso aqui vai ajudar demais. Outra coisa que eu vou colocar também vai ser gominha, galera. Eu tinha colocado muita gominha no último vídeo e eu consegui ganhar, então provavelmente isso aqui vai ajudar demais. E eu já vou preparar meu carrinho que o tempo tá correndo. Galera, tem uma coisa que eu achei aqui na casa do Beryl e eu deixei escondido pra poder comer mais tarde, mas eu vou usar como meu método. E eu tinha deixado ele aqui dentro, olha aqui, ó. A gente comprou isso aqui pra poder lanchar, só que eu vou usar esse pote aqui pra poder fazer o meu método de proteção. E não vai ser só isso não, viu, rapaziada? Porque eu acho que isso aqui também vai me ajudar a proteger. Bom, eu acho, né? Ele é bem fininho e tal. Apesar se eu fizer algumas outras camadas, porque igual tá aqui, ó, várias camadas disso aqui, deixa ele, ó, bem resistente. Eu acho que algumas camadas disso aqui vai me ajudar a proteger meu carrinho também. Já vou começar a preparar aqui. É o seguinte, com essas gominhas eu vou colocar dessa forma assim no carrinho, ó. Porque gominha, mano, protege demais. Então eu tenho certeza que vai ser bem útil. E assim que tiver tudo coberto, eu volto com vocês. Pronto, galera, já consegui proteger todo o meu carrinho agora aqui com o elástico, né? E acredito que já esteja bem resistente. E agora pra poder complementar, né, pra poder passar pelo teste de calor, eu vou colocar todo esse rolo de papel alumínio aqui. Vamos colocar todo esse rolinho e, nossa, eu acho que vai ficar muito bem protegido, galera. Vai dar muito, muito certo. Caraca, esse carrinho tá ficando mais protegido do que a caixa do iPhone no último vídeo. E eu vou colocar mais gominha, tá? Caraca, eu tô de cara que esse papel alumínio aqui, mano, são 4 metros. Aí, acabou. Agora acabaram o papel alumínio. Vou colocar mais um pouquinho de gominha aqui, que eu tenho certeza que eu vou conseguir ganhar. Finalizado, galera. Olha só como é que ficou a minha proteção com o meu carrinho da Hot Wheels. Vou falar com vocês. Tá muito bem protegido, rapaziada. Eu quero ver se o Fernandinho vai conseguir ganhar de mim. Eu vou começar aqui com esse plástico filme, já enrolar uma quantidade generosa. Ó, assim, ó. Isso, garoto, isso. Vai rodando aqui, que eu vou protegendo esse carrinho e eu acho que eu vou vencer esses desafios, tá? Rapaziada, depois de muito tempo enrolando esse carrinho, meus dedos começaram até a doer. Quase não tá dando pra ver ele aqui dentro, ó, de tanto plástico que eu já enrolei. Por mais que pareça que tenha ficado bem fininho, ele tá bem durão. Eu acho que só nesse aqui já protege, mas como a gente achou esse pote também que a gente tinha guardado pra poder lanchar, olha só esse aqui, galera. Nem dá pra ver o carrinho aqui dentro. Acho que vai ficar bem protegido. Agora é só colocar ele dentro desse pote aqui e já vai estar pronto o meu método. Hora dos desafios. E pro primeiro desafio, cada um vai ter que pegar o do oponente e ficar tacando no chão durante um minuto. E aí, Fernandinho, quem começa? Ah, eu começo. Você vai começar? Me dá o seu método, fique com o meu. Tá, você tem um minuto. Um minuto? Nossa Senhora, calma. Fernando, tá rolando ainda. Que isso, mano? Vai. Nossa. Tô falando, o negócio tá saindo voando por causa da gominha. Nossa, velho. Que isso, Fernando? Nossa, mano, ele tá colocando muita força, Fernando. Vai com calma, mano. Que isso, Fernando? Que isso, Fernando? Que que é isso, mano? Não, não, não. Toque, meu filho. Nossa. Ai. Ai, eu tomei na minha perna, velho. É assim que é bom. É bom que estraga mais. Já deu seu tempo, Fernando. Chega, meu filho. Deu tempo. Ai, meu filho. Vai depois de dar a caos uma vez. Aí eu deixo. Fiquei até tonto. Nossa Senhora, o Fernando não me deu nem uma colher de chá. Eu também não vou perdoar, não, que agora é minha vez. Biel, eu só queria te falar uma coisa antes de começar a contar o seu tempo. O quê? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. É valendo. Ai, não. Nossa. Caramba. Estourou o meu pote já. Caramba, ele abriu. Mano, é amizade? Fica onde a amizade nossa? Não. Ai, meu Deus. Agora você vê nadão? Não, mano. Não, não, não. Toma. Mano, você é muito mais forte que eu, Biel. Ué, é a vida. Ai, meu Deus. Saiu. Saiu da proteção. Agora a gente vai pegar só assim, ó. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Esse barulho não foi legal. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Não, inclusive, seu tempo acabou. Você vem direito a última. Igual você fez comigo. Tá? Pra ficar igual. Você quer dentro ou fora? Eu acho que dentro. Tá maluco? Tá pra cima. É, Fernandinho. Vou te falar que eu não sei se sua proteção foi muito eficaz não, tá? O próximo teste que a gente vai fazer vai ser com calor, galera. Eu tô aqui com o meu super laser, que inclusive chega a um quilômetro de distância. Então se liga lá no céu, ó. 3, 2, 1, e olha isso, galera. Olha como é que o laser chega longe. Eu consigo até encostar lá na estrela. Olha que da hora. E o primeiro a começar esse teste vai ser eu como eu comecei da primeira vez, né? Então vamos lá, ó. É só apagar as luzes e vamos botar esse tempo pra queimar. 3, 2, 1, e... Beleza, galera. Agora foi. É só deixar esse laser aqui por um tempinho e vai começar a queimar toda essa proteção. Tá saindo fumaça. Salve fumaça. Aí você vai acabar com a minha proteção, né, mano? Mas a ideia é exatamente isso. Olha que não saiu muita fumaça, Fernando. Olha isso, mano. Parece que tá queimando muito. Tomara que já tenha chego lá dentro do seu carro, já. Nossa, mano. Você tinha que dar uma colher de chá pra mim, cara. Por favor. Mano, é o tempo. Eu preciso... Eu preciso ficar aqui um minuto. É isso. Caraca, a fumaça não para de sair. Já deu, né, Fernando? Já deu um minuto, mano. Chega. Ainda não. Que isso? Caramba, caramba. Você viu isso? Deu uma arrebentada. Arrebentou a gominha. Caraca, mano. Tá arrebentando mais, Fernando. Olha. Já deu tempo, Biel. Ah, e Fernandinho já tá dando, mano. Já tá dando? Deu ou não tá dando? Dez segundos. Nove, oito, sete, três, dois, um. Já deu, já deu, já deu, já deu, Fernandinho. Já deu, já deu. Caraca, velho. Olha só o que o laser conseguiu fazer, rapaziada. Ele conseguiu simplesmente abrir várias gominhas e, caraca, quase que pegou. Se não fosse a proteção de alumínio, eu com certeza teria perdido esse desafio. E agora é a sua vez, Fernandinho. Não é, não. Seu método. É, Fernandinho, eu tô achando que isso aqui vai atravessar. Eu acho que não vai, não. Será que não? Esse pote aí, eu acho que ele é térmico também, igual o seu papel alumínio. Ai, vamos dar uma desolhada aqui, né, vamos ver se isso dá certo. Três, dois, um, começamos. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ih, já não, mas nem começou, já saiu fumaça. E é muita. Tá saindo muita fumaça, Fernandinho. Ai, não, mano. Resiste, potinho, resiste, potinho, por favor. Olha só o cheirão de papel subindo, galera. Deu um cheiro de biscoito frito, nem tem biscoito em dedo. Não é? Caraca, Fernandão, olha o tanto de fumaça que tá saindo, velho. Mano, mesmo assim, eu acho que ainda não atravessou o pote, tá? Sinto muito de fumaça. Será que não, mano? Eu tô achando que já fez um buraco bem grande ali, hein. Assim, eu tô torcendo positivamente pra que não tenha dado certo. Três, dois, um. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Desacelerou os últimos segundos aí, Fernandinho. Acabou, 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 acabou. E aí, o que que deu? Mano, abriu um buracão, Fernandinho. Caraca, peraí, peraí que eu vou dar um foco aqui. Caramba, mano. Abriu um buracão, velho. Será que pegou no carrinho? Ai, tomara que não. Tomara que sim, mano. Claro que não, mano. Mas enfim, agora vamos pra mais um teste, né? Viemos agora pra garagem pra poder fazer o teste final com o carro. Passando por cima com o carro no carrinho da Hot Wheels. Biel, que ideia é essa, mano, de passar com o carro? Você sabe quantos quilos tem o seu carro? Isso aqui deve ter, só na parte da frente, mais de mil quilos, mano. Isso aqui vai destroçar o carro. De fato, eu não faço ideia de quantas toneladas tem aqui. Mas é o teste final, né? E o primeiro que a gente vai testar vai ser o meu, galera. Coloca aí, Fernandinho. Tomara que ele arrebente e toma. Tomara que ele resiste. Ó, vou colocar aqui de um jeito bem estratégico, assim, ó. Desse jeito assim. Que aí ele já vai pegar bem de medo. Vai vir, bonitão. Uh, levantou o carro. Levantou o carro. Caraca. Nossa, eu acho que aqui não teve salvação não, hein? Ficou bem amassado esse método que o Biel fez de proteção. Virou uma prancha de surf. Tomara que ele tenha resistido. Agora é a sua vez, Fernandinho. Ai, meu Deus do céu, vou colocar com mais calma aqui. Que, ó, vai ser o mesmo método, tá, galera? Vou colocar de lado, assim, também. E vou sair porque eu acho que vai ser tão pesado que essa tampa vai voar. Ai, 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 ai. Opa! Arrastou? Ah, nem passou por cima. Não, peraí, tem que passar por cima. Tá, vamos tentar de novo. 3, 2, 1, e... Eu acho que eu vou vencer essa rodada, hein? Não, não é possível, mano. Tem que passar por cima. Vai, agora eu acho que deu, hein? Pode ir. Nossa! Ixi, não deu um barulho legal, não. Acho que eu vou vencer, hein? É, galera, como vocês podem ver, pegou bem aqui na parte de trás do meu pote, ó. Mas olha só, eu acho que aqui onde tá minha mão foi onde a roda não passou, mas fez a tampa voar. Nossa, e seu carrinho, será que resistiu? Mano, eu acho que ele ficou intacto dessa vez. Vamos subir e vamos descobrir quem que venceu esse desafio. E esse daqui é o prêmio de mil reais pra quem conseguir fazer o carrinho resistir a todos os desafios. Se você acha que eu venci, comenta aqui embaixo, time Biel. E se você acha que é o Fernandinho, comenta time Fernandinho. Já, vamos abrir o meu aqui, que eu tô sentindo que deu ruim aqui, ô Fernandão. Tomara, tá? Tomara nada. Tô pedindo aqui pra dar sorte pra ter destruído o seu carrinho. Tomara que não, porque geralmente a gominha protege muito, Fernandão. Vamos abrir agora o papel alumínio que tá... Nossa senhora, tá muito duro isso aqui, Fernandinho. Você colocou um rolo inteiro de papel alumínio? Um rolo inteiro, mano. Mano, um rolo de papel alumínio é até uns 5 metros. Eu não tô achando nem a ponta dele, Fernandinho. Então ela amassou tudo. Nossa, mano. Isso é um bom sinal, isso é um ótimo sinal. É um ótimo sinal, mas eu tô achando que esse carrinho tá é torno. Vamos continuar abrindo aqui e olha só, já chegamos no carrinho. Eita, agora que eu quero ver. Eita, caraca, eu tô achando que resistiu, Fernandinho, não é tirando, não. Será? Eu acho que resistiu, mano. Ou no caso aqui, deu uma rebaixada, ó. Ih, rapaz. Olha, ele tem que andar. Eu acho que não vai dar bom, olha aqui. Deixa eu ver. Nossa, Gui. Tá dando drift, mano. É, mano, eu acho que... Essa rodinha aqui quebrou. Exatamente essa, tá vendo? Ela não tá girando, ela tá toda torta. Ela tá afunda, mano. É só essa, porque olha aqui. Todas as outras estão funcionando normalmente, exceto essa. Eita, a gente pode dizer que, bom, 90% ficou intacto. 90% intacto no nível do Fernandinho. Tomara que ele tenha perdido, porque eu não vou levar os mil reais pra casa. Vamos abrir aqui então, Fernandão. Vê aí como é que ficou. Eita, cadê a ponta desse aqui aqui, né? Ah, mano, aí também tem muita coisa enrolada, tá? Nossa, tá muito enrolado mesmo. É, usa tesourinho. Usa tesourinho aqui pra cortar. Vamos abrindo, abrindo. Deixa o likezão e... Eita, tá começando a sair. Caraca, Fernandinho, a sua proteção ficou muito boa, mano. Que bom, que bom. O cara é o rei da proteção. É só puxar o carrinho. Ó, cuidado, senão você danifica ele aí. Ó, ó. Vamos testar os pneus primeiro, ó. Primeiro, ó, tá meio tortinho, né? Não tá, não? É, mas eu acho que vai funcionar ainda, tá? Vamos ver. Bom. Ih, rapaz. É, menino. Ele funcionou, tá? O que você me diz isso aí, hein? Eu não acredito. Eu perdi no meu próprio canal. O Fernandinho venceu. Mil reais. Obrigado, você venceu. E sabe o que eu vou fazer que você quer agora? O quê? Comprar um picolé. Eu acho que você consegue comprar um carrinho de picolé inteiro. É isso, eu perdi o vídeo.